Olá pessoal, eu sou a Edneia Biasse, sou coordenadora do curso de Sommelier aqui do Centro Europeu. Sou também sommelier e estou aqui hoje no podcast do Primeiro Circuito Brasileiro de Enodegustação. Tem uma convidada muito especial, Annelise Muraro. Ela é enóloga, sommelier e proprietária da Vinícola Vilena, localizada em Flores da Cunha. Mas antes de eu apresentar ela e ela conversar um pouquinho com a gente, eu tenho uma curiosidade. O feminino de sommelier é sommelier e o masculino sommelier. Então estou aqui hoje com a Anny, que também é sommelier e vai contar um pouco pra gente sobre a Vinícola Vilena, sobre também como é uma enóloga estar à frente, uma mulher estar à frente hoje de uma vinícola e produzindo vinho. Bem-vinda, Anny. Muito obrigada. Em nome da Vilena, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesse evento, em meio a tantos profissionais e poder também contar a nossa história e trazer os nossos produtos. Então, eu sou a Annelise Muraro, sou enóloga, sommelier e atualmente proprietária da Vinícola Vilena. A Vilena, ela é uma empresa familiar, onde eu e o meu irmão representamos a quarta geração. Então, nós temos muita gratidão ao legado que nos foi conferido dos nossos antepassados. A Vilena marca, então, a quarta geração e com a Vilena a nossa intenção foi trazer novos ares, né? Colocar a Vilena no mercado do vinho nacional. Anny, conta pra gente, então, quais são os desafios. Porque, assim, uma mulher estar à frente do negócio da família e seguindo uma tradição, né? Que a gente entende que os nossos antepassados, eles já produziam vinho, todos seguem uma tradição e que acaba passando isso de geração pra geração. Mas quais são os desafios que você... Você tem desafios com relação a isso? Como que é o teu dia a dia na Vinícola? Qual as suas funções, né? Conta um pouco pra gente. Bom, nós partimos do princípio que nós somos imigrantes de descendência italiana. Então, é fato a questão da predominância de homens ao liderar empresas, famílias. E assim foi com a empresa, com a Vilena. Que passou, foi meu bisavô, passou pro meu avô, meu pai. E agora a quarta geração, então, é marcada por uma mulher. Claro, hoje eu tenho meu irmão que me ajuda. Mas eu fui a grande entusiasta, né? Que lá em 2009 optou por fazer enologia e então começar a trazer ideias, mudanças, inovações. Claro, fácil não é. Porque além da gente ter o desafio de trazer mudanças, é ter que fazer elas darem certo. Então, e principalmente partindo do princípio de ser uma empresa familiar. Sim. E hoje nós mulheres, nós não temos só a empresa. Nós temos a nossa vida pessoal, a nossa família, os nossos filhos. Então, assim, eu hoje dentro da empresa, eu sou extremamente participante em todos os processos. Eu entendo desde o vinhedo até a questão de produção, as práticas, técnicas. Hoje a gente tem que saber lidar com máquinas, porque a modernidade vem nos acompanhando, né? E assim também permitindo com que nós tenhamos produtos cada vez mais, com mais qualidade. E por último, mas não menos importante, é a questão da gestão do negócio. Exatamente. Isso deve ser um pouco complicado, né? Deve ser difícil, né? Exatamente. Para gerir, para estar à frente de todas essas funções, né? Além de fazer o vinho, além de cuidar do cultivo da uva, além de colher aquela uva, além de cuidar do método de vinificação, estar à frente da gestão e gerir pessoas também. Então, é um desafio grande, Anny. Não, com certeza. Porque, de fato, hoje a gente tem que ter o cuidado que nós não temos só que produzir bons produtos. Nós precisamos posicioná-los no mercado. Uma precificação correta, né? Um posicionamento de mercado correto. E, enfim, isso a gente também tem que se abrir ao mercado. Então, eu digo assim, que hoje um enólogo, um proprietário de uma vinícola, ele tem que estar conectado, né? Com esse ambiente macro, para que ele possa ser assertivo, né? E também poder expressar de uma forma máxima a qualidade dos seus produtos. Então, enfim, hoje dentro da Vilena, a gente leva isso muito em consideração, né? Sendo que, então, a quarta geração, que é marcada pela minha presença e do meu irmão, a gente traz essas características, né? Visto que nós entendemos que nós somos jovens e que nós temos longos anos a contribuir para essa empresa, para essa instituição. Então, e também pensamos na sucessão, né? Em fazer um negócio harmônico, agradável, para que os nossos filhos também sintam prazer em continuar com este negócio. Que bacana! Nossa, que história linda! É, exatamente. Eu posso dizer que, desde que eu era criança, eu sabia que eu ia ser enóloga. Na época, meu pai, meu avô tinha uma vinícola e toda semana o enólogo da empresa passava, né? Recolher amostras, ver como é que estava o processo e tudo mais. E eu dizia pra ele, Seu Nelson, quando eu crescer, eu vou ser enóloga, né? E assim foi. E hoje eu estou aqui, hoje estou à frente da Vilena, né? E com certeza, com muita vontade e disposição para poder fazer com que a nossa história, a nossa essência seja traduzida em vinhos e esses vinhos cheguem a cada vez mais consumidores. Perfeito, então isso já vem ao encontro, no caso, desse convite que nós estendemos a vocês, né? De participarem aqui com a gente desse primeiro circuito brasileiro de enodegustação, que também pra gente é algo inédito, né? Aqui em Curitiba. E convidar tantas vinícolas renomadas e também, como vocês, pequenos produtores. Quando a gente fala pequeno produtor, não é que o produtor, tipo, produza pouco. Mas não, pequeno produtor ou vinícola boutique, a gente entende que é aquele também que se dedica, que é aquele que vai entregar o melhor vinho, aquele que cuida, que o dono está à frente do negócio, como você, né? Então é muito bacana você estar aqui com a gente, estar participando desse evento também, né? E trazendo os vinhos, certo? E aí hoje, na vinícola, no portfólio de vocês, que tem um portfólio amplo, qual que é o vinho que você fala, esse é o vinho que eu sou apaixonada, apesar que eu acredito que você é apaixonada por todos. Mas tem algum em especial que você fala assim, eu vou fazer este vinho em homenagem a alguém, ou eu quero fazer este vinho porque é o meu sonho? Exatamente. Então, a Vilena, hoje, ela tem no seu portfólio mais de 60 produtos. Junto deste portfólio, nós temos os vinhos de mesa, onde nós atuamos no mercado nacional e internacional, nas grandes contas. E é claro, né, não é porque nós fizemos vinhos de mesa que eles não são bons vinhos. Porém, a questão de satisfação pessoal de um enólogo, né, é poder traduzir o máximo da qualidade e poder contar essa história. Então, há dois anos atrás, nós iniciamos o trabalho com a linha de vinhos Dom Olívio, o seu Olívio, então, ele foi o patriarca fundador. E a gente, então, traz o máximo da qualidade da Vilena nesses produtos. O meu, o vinho que eu mais gosto e tenho mais empatia, até pelo fato dele ser uma casta italiana, é o nosso Teróbigo. Hum, bacana! Que ele é um vinho que a gente preserva o máximo de aromas frutados, porém, ele tem um paladar inconfundível. Ele se destaca frente aos demais, numa harmonização perfeita com a madeira. Então, hoje, sem sombra de dúvida, eu, se fosse indicar qualquer produto, seria o Teróbigo. Claro, temos outros bons produtos, porém, este tem o meu carinho especial. E, claro, eu parto do princípio que tudo na vida, quando a gente faz com amor, tem um resultado diferente. E nessa linha Dom Olívio, em todos os produtos que a Vilena faz, nós temos essa preocupação em estar trazendo qualidade para o nosso consumidor. Tanto é que nós temos um slogan na nossa empresa que é Vinícola Vilena, da nossa família para a sua. Ah, que bacana! Parabéns, Anny! Que bom! Muito bacana a sua história. Que bom que você está à frente, então, uma enóloga também conceituada. Te conheço já de longa data, né? Agora nos reencontramos de alguma forma, né? Foi até um pretexto, né? Eu falo que esse evento em si foi até um pretexto para rever algumas pessoas. E quero te agradecer muito por você estar aqui presente com a gente e ter feito esse podcast maravilhoso e contado a sua história. E que mais mulheres também sigam essa profissão, além de ser somelheres, também como enólogas, né? Acho que o mercado está crescendo muito, né? Quando você fala da mulher e o vinho, a gente percebe uma grande mudança, né? Uma vez não tinham muitas mulheres que conduziam, né? Que tinham essas profissões e hoje a gente percebe que já está em constante crescimento. Com certeza. E eu acho que é exatamente isso. Muito além da gente estar levando os nossos vinhos, é também a questão de estar inspirando mais mulheres, né? Que a gente pode ser tudo. A gente não precisa ficar refém de rótulos da sociedade. Pois por trás de uma mulher sonhadora, a gente sabe quanto a gente se dedica, quanto a gente se esforça. Então, sim, eu visto muito essa causa, né? E também, claro, visto que hoje eu tenho uma filha, então eu também quero passar esse exemplo pra ela. E assim como outras pessoas próximas e que passem a conhecer e admirar cada vez mais a nossa história, né? Também sou de uma família de mulheres fortes, né? Minha avó forte, minha mãe é uma pessoa muito forte. Então, assim, essa questão da força da mulher italiana, né? Que lá atrás, junto aos seus maridos, sofreu muito pra poder se instalar e chegar na nossa região da Serra Gaúcha, certamente isso é uma característica nossa, então a gente não mede esforços pra chegar nos nossos objetivos. Bacana! Muito bem! Muito bacana! É um brinde, então, Anny! Um brinde! Um brinde com excelentes vinhos! Com certeza! E mais mulheres enólogas! E mais mulheres enólogas e são mulheres! Exatamente! Obrigada! Obrigada! Gostou desse vídeo? Confira esse e muitos conteúdos exclusivos no Europlus, uma plataforma original centro-europeu.